Olá minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, vou lavar uma loucinha aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre alguns comentários ou alguma dúvida que colocam lá no meu direct ou algumas coisas que as pessoas estão falando pra mim. Colocar essa toquinha aqui, tá? Porque eu, às vezes eu tenho umas quedinhas de cabelo assim, bem suave, mas eu não gosto, sabe? Então eu já prefiro colocar essa toquinha aqui pra eu ficar um pouco mais tranquila aqui na minha cozinha. Bom, gente, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito. Compartilha aí, se vocês compartilhar o meu vídeo, vocês vão estar ajudando bastante aqui no meu canal, tá certo? Deixa eu ver aqui o que eu vou falar pra vocês, né? A real pra vocês é o seguinte. Deixa eu colocar meu óculos. Porque não dá pra ficar sem óculos, sério, de verdade. O tempo tá se passando? Tá, tá se passando. Tem pessoas que já estão cansadas de estar criando a plataforma do YouTube porque não tá conseguindo as 4 mil horas. Não está conseguindo ter um crescimento. Mas assim, eu já pensei assim como você, certo? Deixa eu trazer vocês um pouquinho aqui pra cá. Porque a conversa aqui vai ser bem sincera com vocês, tá bom? Eu já estive no seu lugar. Eu já estive assim como você, tá? Dessa mesma maneira, dessa mesma forma. Eu já estive no seu lugar, tá bom? Onde eu não tinha mais incentivo, onde eu já não tinha mais expectativa pra nada, tá bom? Não tinha vontade de nada mais. Mas quando eu percebi que eu não podia ficar olhando muito pras dificuldades, porque se eu ficasse olhando pras dificuldades, aí que eu não ia conseguir alcançar nada. Aí pronto, gente. Aonde caiu minha ficha? Que eu não precisava de marido, que eu não precisava de filhos e parentes pra me apoiar, certo? Deu pra entender até aqui? Deu pra entender que nem todo mundo quer que você conquiste nada além do que eles? Nem todo... Ó, presta atenção. Deixa eu falar uma coisinha aqui pra você. Vou tirar o óculos porque o negócio é sério. Deixa eu falar uma coisa pra você super importante que eu tenho aprendido no empreendedorismo. Ninguém quer amigo, marido, ninguém. Ninguém, tá? Absolutamente... Ah, absolutamente ninguém. Ninguém quer que você tenha um crescimento melhor do que eles, certo? Ninguém quer... Ó, mesmo que você não tenha um crescimento mais do que eles... Olha o dedinho aqui pra você. Nem isso eles querem que você conquiste. Nem eles... Eles não querem ver. Eles fingem, tá? Que tá com você, que tá feliz por você. Porém, deixa que você esteja ali. Na mesma bolha que eles. Roupa lavada, louça limpa, fogão limpo, comidinha na mesa... E você? Onde você fica? Onde está a sua posição? Até quando você vai falar que você não consegue? Até quando você vai falar... Peraí. Até quando você vai dizer que você depende de outra pessoa? Até quando você não vai sair com seus próprios pés? Presta atenção. Até quando você vai falar que você depende das pessoas? Até quando? Até quando você vai querer ser feliz? Viver sua vida? Até quando? Até quando? Você vai querer só ser feliz enquanto você tiver aquela dependência? É onde você vai falar que você está feliz? Até quando? Você sabia que você pode tomar o seu café numa das melhores cafeterias? Sozinha e bem com você mesmo? Você sabia que você pode fazer o melhor almoço pra você mesmo? Da mesma maneira aqui no canal. Aqui no canal do YouTube é o seguinte. Se você não posta vídeo, você não tem público. Se você só posta shorts, só vai ter público de shorts. E esses público de shorts... Tá difícil de entender? Público de shorts, você tem que ser apenas grato por eles terem ficado ali com você. Porque eles vão esperar o próximo shorts. Quando você querer postar vídeo longo, vídeo da sua rotina, vídeo se maquiando, vídeo cuidando do seu cabelo, cuidando de você, falando como você está feliz, como você está bonita, o shorts não vai vir. As pessoas, o shorts não vai vir. Ponto. Ah, mas você está querendo dizer que eu tenho que sair na rua pra vender? Não. Eu não falei nada disso pra você. Mas até que você não diga pra mim que se eu estou dizendo pra você não depender de uma plataforma esperando ser monetizada, conquistar mil inscritos, quatro mil horas e conseguir a monetização pra você depois batalhar por cada centavinhos. Um centavo, dois, três, quatro centavos, cinco centavos pra você conseguir chegar em cem dólar. Tá difícil de entender? Não, peraí que tá difícil, peraí. Deixa eu tomar uma água, peraí, eu fiquei até nervosa. Peraí, 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 peraí. Peraí que tá difícil. Peraí, deixa eu tomar uma água aqui porque eu fiquei até nervosa. Peraí. Você tá me dizendo que ninguém gosta do seu conteúdo, que você vê seu amigo crescendo e você nada, só se lamentando, mas você não posta vídeo, você só quer saber de shorts, você acha que os shorts, só porque você tá ganhando inscrito, já é um tudo? Não, meu bem, não. Então, presta atenção, que adianta você ter, por exemplo, igual eu, eu penso assim comigo mesmo. Eu sou muito grata, sabe? O shorts dele me ajuda a ganhar dólar, ok? Centavinhos lá, vai acumulando bem rapidinho, pra quem estava o quê? Com 30 dólares, já estou com 40, depois eu vejo 50, depois eu vejo 60 dólares. Gente, tá chegando perto dos 100 dólares, beleza, beleza. Mas não é tão rápido assim. Não, 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 não é tão rápido assim. Mas eu sou grata porque se não fosse através dos shorts, eu não ganharia os dólares. Os mínimos centavos que estão juntando os dólares pra mim, ok? Estou conseguindo? Sim, estou. Talento? Tá. Mas seria mil vezes pior se eu dependesse de vídeo, porque meus vídeos é rotina, tá? É empreendedorismo, é falar uma verdade que ninguém gosta de ouvir, o povo só quer que bate a mão no ombro pra dizer que o que você tá fazendo já é o suficiente, e não é. Saia desse meio de conforto, saia do seu conforto. Saia desse meio de dependência, de plataforma. Procure outras opções. Tenha sempre o plano B, C, D e E. Não fica no plano A, o tempo todo, todo o tempo. Gente, eu tô aqui, olha, eu tenho essa loucinha aqui pra lavar, por exemplo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa louça aqui, que eu vou lavar, deixa eu tirar essas aqui, ó. Peraí, peraí. Peraí que parece que ninguém tá me entendendo, ó. Essa louça aqui, você acha que ela vai sair daqui se eu não lavar ela? A mesma coisa é o vídeo. Se eu não gravar vídeo, não vai ter público. Desde então, que você começa a gravar vídeo, você começa aqui. De 30 visualizações, aumentou pra 40. De 40 visualizações, aumentou para 50. 50 visualizações, aumentou para 60. De 60 visualizações, aumentou para 70. Depois 80. Depois 100. Às vezes acontece, de repente, o título não chamar a atenção, entendeu? E você ficar na depressão, ansiosa, arruendo todas as suas unhas. Já nem arruma a unha mais. Se brincar não arruma a unha, não arruma o cabelo. Porque o foco é só trabalho, 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 trabalho. Que não tá vendo a cor do dinheiro. Você sabia que empreender é liberdade? Empreender é você aprender, ter mais conhecimento. Trabalhar para os outros é você trabalhar para os outros. Por isso que tem muita gente que, além de trabalhar fora de casa e ganha o seu salário, tá gravando o vídeo, tá vendo o resultado? Porque ela não desistiu. Ela não desistiu. Ela continuou postando vídeo, ela continuou postando, continuou postando, continuou postando, e postando, e postando, e conseguiu. Assim é a mesma coisa. É assim que é na vida. Não podemos depender. Não podemos. Temos que correr atrás, certo? A louça, ela não vai ser lavada sozinha. A louça, ela não vai sair da pia sozinha se você não fizer isso. Entendeu? Quer gravar o vídeo? Quer gravar o vídeo lavando louça? Grave o vídeo lavando louça. Coloca na melhor qualidade aí da sua claridade da sua casa, entendeu? Mas pare de procrastinar. Para de procrastinar. Para de reclamar. Para. Foco. Acorda. Eu também preciso ser motivada. Eu também quero ser motivada. Eu também busco vídeos para ser motivada. Mas eu quero ser motivada. Mas porém eu quero fazer. Não adianta só querer ser motivada. Passar as mãozinhas nas minhas costas. Alguém dizer. Que legal o seu vídeo. Parabéns. Eu tenho que continuar. Continuar postando. Entendeu? Continuar trabalhando. Aí é isso, né? Muita gente procrastinando. Porque não está crescendo. Não vou ganhar nada assim desse jeito. Você vai ficar até quando? Dependendo. Quando você vai acordar e vai entender que você precisa fazer. Gente, não adianta. Eu já dei várias dicas do que tem que fazer. E tem pessoas que nunca mais postam nenhum vídeo. Só postam shorts. Postam shorts. E já está se achando já a vitoriosa. Beleza. Deixa ela se achar. Ela é o que ela precisa no momento. É o momento que ela está passando. Agora querer postar vídeo e do nada ficar. Ui, ninguém veio. Ai, não cresceu. Porque eu consegui dois mil no shorts. E no meu vídeo eu não consigo nem mil. Ui. Me poupa, né? Eu que estou aqui postando. Todos os dias tem vídeo no meu canal. Todos os dias. Vocês vêm todos os dias? Não. Vocês não vêm todos os dias. Mas vocês vêm no outro dia. Porque vocês ainda não são meu público-alvo. E eu estou querendo alcançar o meu público-alvo. O YouTube está começando agora a divulgar o meu canal. Porque eu estou começando a criar uma maturidade nessa plataforma. Uma autoridade do que eu quero passar para as pessoas. Uma autoridade do meu público. O que é que eles gostam de ver? Eles gostam de ver o quê? Limpando o chão de bosta? Não, né? Eles querem ver você sendo motivadora. Tem muita gente assim. Que às vezes está depressiva. Está passando por uma dificuldade financeira das grandes. E quando assiste o vídeo de empreendedorismo de uma mulher. Que está correndo atrás. Uma mulher frágil. Que não tem ninguém para te apoiar. Que não tem ninguém para falar assim. Faça aí que eu faço. Faça aí. Produza. Que eu vou sair para vender. Tá? No tempo que eu puder. Eu vou vender. E a gente chega aqui. E a gente vê direitinho o quanto que eu fiz. Né? De vendas. Aí você vê aí o meu dia. Que eu fui lá. Né? Vendei lá. Beleza? E é isso. Mas não. Se você não tem. É você mesmo que tem que fazer. Então faça com todo o cuidado que você precisa fazer. Faça com sabedoria o que você quer fazer. Às vezes o região que você mora. Não é um lugar que vai. Sabe? Vai ser bom para você vender. Então calma. Peça a Deus. Sabedoria. Para que você consiga. De repente se mudar. Sim. Óbvio. Né? Você vai conseguir. É só acreditar. É só acreditar. Que vai dar tudo certo. Porém. Não pare. Não pare. Nessa plataforma. Ah. Porque os amigos não veio. Continue postando. Seja grato pela. Pelaqueles que vieram no seu canal. Seja grato por aqueles que. Três. Quatro. Cinco pessoas que vieram e deixaram o comentário. Você está me entendendo que essas pessoas. Essas três. Quatro. Cinco. Seja lá. Quanto de idade de pessoas que vieram no seu canal. As pessoas que. Tiraram o tempinho delas. Para poder deixar o comentário para você. Continuar postando. Para você não parar. Os outros que não vieram. É porque eles estão muito. Uma bola de neve. Bola de neve. O que eu posso fazer? É uma lista de gente. Para poder seguir. É uma lista de gente. Que ficam ali. Medigando. E a pessoa vai por um. Por um. Por um. Por um. Por um. Depois se decepciona. Porque aquelas pessoas desistiram do canal delas. E ela continuou firme. Chega. Chega. Aqui é selva. Se você não sabe que é selva. Aprenda. Veja o seu canal como um negócio. E não como um youtuber. Veja o seu canal como um negócio. E não. Não. Não veja você como um youtuber. Veja o seu canal. Como um negócio. Aí você vai começar a ver. E as coisas vão começar a mudar para você. Tá bom? Mulher. É o seguinte. Às vezes você não tem apoio de ninguém. Às vezes você não tem com quem você contar. Certo? Beleza. Como eu. Eu não tenho ninguém para me contar. Certo? Às vezes eu tenho sim um pouco de apoio. Às vezes eu preciso que compre alguma coisa. O seletíssimo vai lá e compra para mim. Beleza. Beleza. Assim como você também tem. Vai ter esse apoio sim. Se você pedir para o seletíssimo seu aí comprar. E vai comprar para você. Tá bom? Mais apoiar você. Nas suas vendas. Nas suas vendas. Do que você tem que fazer. A ideia que você tem que criar. A plataforma que você vai trabalhar. Se você vai sair na rua ou não. É com você. É absolutamente somente com você. Você tem que contar somente com você. Tá? E eu acredito muito que você tem capacidade. Eu acredito muito que você pode conseguir. Tá bom? É melhor você ganhar 50 reais aí por dia. 60 não. 80 reais é o máximo, né? 80 reais aí por dia. Do que você ficar aí com as suas mãos abandando. Esperando ganhar 4 mil horas. 1 mil inscritos. Continue trabalhando nessa plataforma. Mas entenda. Vá em busca de outros. Outros meios. De ganho de dinheiro. Tá? Vá em busca de conhecimento também. Ok? Então eu espero que eu tenha deixado uma mensagem. positiva pra você. Não para. Não para. Porém, não se estacione. Tá? Se estacionar é demais. Tá bom? Alguns vão me criticar. É que você vai fazer com o que você mostrou lá. É eu que vou fazer. Sou eu que vou atrás. Por que você tá se incomodando? Porque eu mostrei o que eu vou fazer. Que não sei o quê. Ai, que o que eu mostrei não é nada demais. Ah, pelo amor de Deus. Acorda, né? Acorda, né? Ninguém perguntou nada pra você. Aliás, você tá pagando as minhas contas? Não. Você tá comprando... Você tá pagando o meu MEI? Você tá pagando a minha internet? Não. Você não está. Quem paga sou eu, tá? Com as minhas vendas ali que acontecem ali. Quem paga sou eu, minha internet, meu MEI, tá? Você não vem aqui na minha casa aqui pra fazer a declaração pra mim também, não. Do meu MEI. Eu faço a declaração. Se eu tiver que pagar, eu pago. Então não vem me dizer que o que eu estou falando aqui... Ah, te incomodou, né? Porque eu falei pra você fazer outros MEI, né? Nossa, pronto, eu não sigo mais. Porque eu não aceito. Porque ela falou que eu tenho que colocar alguma coisa pra vender. Que eu tenho que sair pra rua. Que não sei o que. Que eu tenho que trabalhar. Porque eu não posso dizer que... Meu salve, eu ser letíssimo, eu trabalha. Faça alguma coisa pra você comprar alguma coisa com o seu próprio dinheiro. Seja lá um esmalte, brinco, alguma coisa, minha filha. Mas pelo amor de Deus, para de reclamar. As pessoas, às vezes, falam a realidade aqui que não tem condições de sair pra trabalhar. Então a única opção, e é uma opção linda e maravilhosa, é você empreender. Tá? Fazer alguma coisa que você gosta, tá bom? Sim, esse vídeo deu 19 minutos. Sim, deu 19 minutos, mas deu 19 minutos do meu tempo aqui pra poder postar pra vocês um pouquinho, assim, do que eu queria falar. Pra algumas pessoas que ficam lá no direct, ou às vezes no comentário que nem foi, né? Pros outros verem, mas eu vi, já retirei rapidinho, mas eu li. Falei, não, esse comentário não vai ficar aqui não, aberto pra qualquer coisa pra desmotivar os outros. Não, tá? Então é isso, certo? Próximo vídeo que eu quero gravar é da minha rotina, sim. Vou continuar trabalhando aqui. Vou continuar gravando vídeo, sim. Porém, eu posto todos os dias. Por isso que eu tô começando a ver resultados no meu canal. Aos poucos eu vou chegando lá, entendeu? É tudo um processo, é paciência com o seu processo. Você tem que ter paciência com o seu processo, entendeu? Se você não tiver paciência com o seu processo, é um pouco complicado, é, mas tenha paciência com o seu processo, tá bom? Vou ficando por aqui, vou continuar enxaguando a minha louça aqui, tá? E é isso, tá bom? Espero que você tenha se sentido motivada. Deixe o seu comentário aqui, meu amor. Deixe o seu comentário aqui, minha amiga e meu amigo. Bom, não podemos parar, porque ninguém vai fazer por você. Ninguém, ninguém vai fazer por você. Somente Deus quer que você faça alguma coisa por você, porque ele te ama demais. Agora o ser humano nunca quer ver você melhor do que ele. Entendeu agora a chacada? Vira a chave e vai atrás. Fui. Vira a chave e vai atrás. Vira a chave e vai atrás. Obrigado.